No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez uma informação sobre Ferreirinha, isso mesmo Ferreira se lesionou após o jogo contra a Chapecoense, na verdade ele saiu já né, nesse último jogo, para a entrada do Guilherme e nessa lesão que ele teve, hoje foi feito o exame e foi constatado uma lesão na coxa esquerda. Ele teve um desconforto né, então já foi agora constatado esta lesão de fato e vai afastar ele por de duas até três semanas dos gramados, Ferreirinha lesionado, com isso Guilherme deve ganhar aí o lugar né, deve ganhar a titularidade naquele lado esquerdo e com isso o nosso time cai um pouquinho de qualidade né gurizada. A gente estava esperando aí agora com o Ferreira voltando, jogando, que o Grêmio fosse melhorar, até agora contra o Chapecoense, como ele saiu cedo, a gente acabou não tendo muitas chances ali né, para criar lá na frente, porque o jogador de criação lá na frente realmente é o Ferreira. E sem o Ferreira, obviamente não teríamos aquelas grandes criações que ele vinha fazendo nesses últimos jogos né, que ele rabisca, ele puxa, ele chuta. E o Guilherme né, ele está voltando agora, chegou no Grêmio agora, estava jogando longe, era outro estilo de jogo, então ele está se acostumando agora com o futebol brasileiro na série B. Então, a gente tem que dar a chance para o Guilherme, não podemos criticar ele por estar jogando alguns minutos e não estar indo tão bem quanto a gente esperava. O Guilherme deve ganhar a chance agora como titular no dia 5 de agosto no jogo contra a Ponte Preta. Então, vamos apoiar, vamos acreditar que o Guilherme vai fazer a diferença, vai conseguir aí ser um jogador que a gente precisa né, um jogador de ataque, um jogador ofensivo, um jogador que crie algo ali na frente diferente. Para que a gente não fique mais uma rodada sem vencer fora de casa, que é muito importante esses três pontos contra o Guarani. Eu acho que eu falei Ponte Preta cara, antes, se eu falei Ponte Preta eu vou deixar na tela escrito antes ali, ou na edição eu deixo escrito Guarani. É Grêmio e Guarani, Grêmio e Guarani, Ponte Preta já foi mano, Ponte Preta já foi, Grêmio e Guarani. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer né, nesse próximo jogo, porque o Guilherme é um jogador que está vindo do Emirados Árabes, sabe que lá o futebol é um nível bem mais abaixo, aqui é um pouco diferente, na verdade muito diferente. Então, vamos confiar né cara, que o Guilherme vai se dar bem aqui no Grêmio né, que agora que ele está voltando, agora que ele está se adequando ao estilo de jogo do Brasil novamente, aqui na Série B, e esperar que o Ferreira se recupere o quanto antes né, é de duas a três semanas, quem sabe ele se recupere antes, vamos torcer por isso. Infelizmente o Ferreira não vem numa boa fase né, em questão de preparação física desde o ano passado, ele se lesiona, ele entra no jogo, sai do jogo lesionado, para um tempo, faz exame, se recupera, vai jogar, joga uma, joga duas, se lesiona. Cara, isso é ruim não só para o Grêmio, mas para a carreira do jogador, é um guri novo, é um guri que, cara, se não fosse as lesões, eu acho que ele já teria estourado muito, 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 e quem sabe até o Grêmio nem teria caído de repente cara, sério. Não sei, ele poderia realmente fazer a diferença, porque no passado ele desfocou em vários jogos. Então sim cara, o Ferreira, ele passa por lesões há muito tempo, e isso é prejudicial, tanto para o Grêmio, como para o jogador, e isso nos preocupa cara, isso nos preocupa muito, porque a gente depender de um jogador como o Ferreira, que a gente sabe que ele é bom, ele tem qualidade, é um jogador que é diferenciado, mas que está sempre se lesionando, querendo ou não, é prejudicial, é preocupante, porque a gente está dependendo dele, então a gente tem que ter peça para recompor ali o time. Guilherme, será que ele vai ser esse jogador? Será que realmente ele vai conseguir suprir a ausência do Ferreira? O Elias, será que ele vai conseguir deslanchar em algum momento? Ou realmente no profissional ele não está conseguindo? Ou ele não vai conseguir? A gente tem que ver mais do Elias, tem que ver mais do Guilherme, vamos esperar para que seja, que eles consigam, né, colocar esse futebol deles dentro de campo, né, o máximo, tirar o máximo ali de cada um deles. E também vamos ter contra o Guarani a estreia, possível estreia de Itaciano, ele já vai poder estar relacionado, já passou aqueles dias todos, depois de fazer a sua vacina da Covaids, né, então ele já deve poder fazer a sua estreia, só depende aí do nosso excelentíssimo técnico Roger Machado. Vamos aguardar para que o nosso treinador coloque o Itaciano, a gente quer ver, a gente está ansioso para saber se realmente o Roger vai colocar o Itaciano para desmitificar, nossa, falei tudo errado, desmitificar o Itaciano, né, cara, porque, cara, o Itaciano está aquela coisa, cada um fala uma coisa dele, que está jogando bem, que não está jogando bem, que ele não vai prestar, que vai prestar, cara, a gente não sabe mais o que que acontece, mano, a gente não sabe mais o que que acontece, o que que pode acontecer dentro do time do Grêmio, porque, Itaciano, ele é um excelente jogador? Cara, eu não acho um excelente jogador, ele é um jogador dedicado, disciplinado, que tenta o máximo? Isso sim, isso a gente pode ter certeza que sim. Agora, comparar ele com o Benítez que tinha, ou o Kampas, que, cara, o Kampas eu nem sei o que ele está fazendo no Grêmio ainda, mas, enfim, eu acho que dá para comparar, eu acho que dá para dizer que o Itaciano, comparado com eles, consegue entregar mais, pelo menos ele tenta, 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 e vamos ver se realmente, jogando nesse estilo de jogo no Grêmio atual, se o Itaciano pode, possa, né, nos trazer aí algumas alegrias, que é o que a gente precisa, né, cara, uma alegria ver um futebol jogado, né, porque o Grêmio não cria, o Grêmio parece que joga na aleatoriedade, o que acontecer, aconteceu, bola respingada, pegou num, pegou no outro e vai e bate, mano. Ai, cara, é até triste isso, cara, é até triste isso, um ano atrás, quer dizer, um pouquinho mais de um ano atrás, quem diria que o Grêmio estaria numa situação como esta? Quem diria, irmão? Quem diria? Mas, enfim, vamos lá, vamos apoiar até o fim, vamos acreditar e vamos torcer para que esse time do Grêmio realmente, cara, faça valer a pena, faça valer, cada centavo, cada centavinho gasto, porque é um time, é uma folha salarial altíssima, temos time, temos, no papel temos, mas a gente tem que ver isso aí em campo, porque em campo, principalmente, né, fora de casa, a gente tá igual ou pior, mano, que Brusque, que Chapecoense, que o restante dos outros times aí que a gente tá jogando e tá se, 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 se matando aí pra empatar, se matando pra empatar. Nada contra os outros times, não tô rebaixando os outros times, falando que são inferiores, coisas do tipo, mas, cara, a gente sabe da grandeza do Grêmio, a gente sabe do potencial do Grêmio, a gente sabe da folha salarial do Grêmio, então não tem como não comparar, não tem como não comparar e não ficar pistola da cabeça pensando que o Grêmio tá empatando com o Brusque, que tem uma folha salarial, que, mano, são as dez vezes menor que a do Grêmio. Então, não tem como, mais do que dez vezes menor, mais. Enfim, Grêmio Zadá, deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal, em breve mais novidades, mais vídeo, curiosidade, paródia, vai ter muita coisa aqui, tá ligado? Tamo junto, um abraço, falou, fui!